Estamos aqui de novo Dessa vez a gente vai falar sobre Holidays Halloween Eu sempre gostei de Halloween porque eu sou meio Eu sempre quis ser brilhante Meus hosts me levaram No Pumpkin Patch O que seria o Pumpkin Patch? Explica É um lugar onde você planta Pumpkin E aí você vai lá Abobre Você que não sabe Vocabulário Aí você vai lá Anda Aí você vê 35 mil Abobras E aí se você é capricorniana como eu Você vai ver 35 mil E você vai ficar tipo São todas bonitas Não posso levar todas? Porque eu não sei como eu vou escolher Aí você vai andar E você vai ficar em dúvida entre três Aí você vai pegar uma e vai falar Essa é bonita? Eu não sei Achei uma bonita Eu vou pegar Ou se você é de escorpião Você vai ver as 35 mil E você vai falar Nossa, ainda não achei uma pra mim Aí eu peguei uma Pumpkin Que era desse tamanho assim Tipo Só uma Era tipo Isso E aí Eu cheguei em casa Ela ficou lá guardada Depois de um tempo Minha rua chegou com outra Pumpkin Aí eles se empolgam Porque eles viram que eu nunca tinha Tido uma Pumpkin A gente cortou direitinho E a minha criança Me ajudou Tudo, todo mundo Aí ficou uma graça Só que eu sou tipo Super detalhista Enquanto eles foram lá E fizeram Tipo Fim Qualquer coisa Por favor um pano Pra eu limpar Essa parte Tá maior que essa E aí Foi isso Minha roupa ficou tão bonitinha Ficou Ficou fofa A gente vai mostrar foto Enfim Foi isso E aí No dia do Halloween Eu me fantasiei De Chapeuzinho vermelho E eu que fiz minha capa Gente Que orgulho Prodígio Prodígio Não que minha voz Não tenha me ajudado Não A gente É Enfim Mas eu acredito No prodígio Prodígio Você acorda É Aí a gente foi Tudo Fez o Eu saí Com a minha criança E com eles A gente foi no shopping Gabi toda encantada E agora na rua Beijo pros vizinhos Onde ela vai E o shopping Eu fui no shopping Despedido as travesturas E foi isso Eu fiquei feliz Mas eu queria ter Tu bater na porta E falei Oi Nossa travessura Obrigada Aí depois eu fui Pra Georgetown Com a Annika E a Jenny Que são nossas amigas alemãs Beijo Beijo E aí foi isso A gente foi pra Georgetown O George tava tipo super Uh Universidade Todo mundo lá Na rua E tal Foi um trânsito do inferno Pra gente ter sujeito de carro Porque tava frio Eu não fui A gente achava que tava frio Até chegar aqui Agora E aí Beleza E foi A gente andou Foi basicamente isso Andar Porque a gente não podia entrar Mas foi muito legal Porque todo mundo Vai conversar com vocês E tipo É legal E aí Você encontra alemão E elas falaram Alemão Aí o cara fez assim pra ela Aí eu não tava escutando português Eu tava Gente que difícil Né Nessa vida A gente andar E não escutar Português Aí daqui a pouco Aí eu fiz Brasil Todo mundo Porque brasileiro aqui É assim Brasileiro aqui No Brasil A pessoa pode ser um tédio Um boy Você olha pra ela e fala Mas quando chega aqui Brasileiro é tudo É Mais do que no próprio país Aí nossas amigas Elas são meio assustadas Com a gente Sem motivo Sim Porque a gente é normal Quando a gente tá no carro E tal Tá bom Enfim Foi isso E aí Meu Halloween foi isso Aí depois você joga fora Põe um pouquinho E acabou o Halloween Acabou Acabou o Halloween No meu caso No outro dia Não tem mais nada Na rua de Halloween No meu caso Foi o seguinte Desde que eu cheguei As minhas kids Estavam super preocupadas Com fantasias de Halloween Acabou que um Foi o Angry Birds Sim Ele vestiu aquele negócio Normalmente Vermelho E A pequena foi uma bruxa E o menor Foi um Iron Man Foi Iron Man Iron Man E aí tipo Eu tava mal Away Assim Mas aí De última hora Decidi se é about to go De última hora mesmo Tipo no dia 30 Eu tava lá no shopping É tipo Halloween foi dia 31 Dia 30 Estava lá fazendo E eu fiz a minha fantasia Vou colocar a foto Pra você ver Eu fiz com papelão E ficou Da hora Para o seu próximo Halloween Nós vamos fazer Do it yourself E a gente vai ensinar vocês A fazer fantasia A gente podia ter feito isso E aí Enfim É Isso aí Com as minhas kids A gente foi De porta em porta Hashtag Hashtag Isso muito fofinho Eu falei Nossa Que amor Que educação E foi isso Que aconteceu Não fui para a faz Com as minhas Porque eu estava trabalhando Começou a chover Mesmo na chuva As crianças estavam super animadas Aquele monte de gente na rua Andando De casa em casa Sabe o que aconteceu Onde eu moro Aqui tem muito judeu Tipo É um bairro judeu Aqui 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 Exatamente Exatamente aqui Onde eu moro É judeu Então tipo Chegou no Natal Não tinha nenhuma decoração de Natal Chegou Ah Sem contar as decorações Das ruas Que é muito legal Tipo Do lado da minha casa A mulher colocou Na frente da casa dela Colocou uns fantasminhas Assim E de noite Eles tinham cores Eles brilhavam E elas coloridinhas Ah Então Eu sabia essas coisas Quando eu ia para a casa da Gabi Ou tipo Andava para a casa das meninas E tal Mas aqui não tinha nada Porque só eu Só minha casa E a casa da Da Nossa E aí Esse negócio das pumpkins A gente também foi Lá na fazenda de pumpkin E a gente pegou as pumpkins E tinha 30 milhões E eu ficava Ah Eu não sei qual que eu quero E E as minhas pumpkins Ficaram tipo Na porta Porque eles colocam Geralmente na porta De casa E ficou na minha porta Tipo Por umas 3 semanas Nisso começou A época do frio E elas ficaram congeladas Então elas demoraram Meio que um mês Para apodrecer A minha começou a derreter Tipo Sabe quando isso começa Tipo Então A minha não foi Eu fiz uma pumpkin Do Mickey Vou mandar Vou colocar todas as fotos Porque eu não gosto Eu não gosto Da Disney Eu não gosto Então essa bolsa Eu ganhei de uma opção Mais especial A minha vida Então a gente ama E Enfim Eu gosto muito da Disney Eu não amo ninguém Eu não amo ninguém Enfim Enfim Comendo chocolate Comendo chocolate No outro vídeo Estava Porque eu engordei 3 quilos Em um mês Mas o meu objetivo É chegar nos 55 Então nos 51 Meu objetivo é Sei lá Comer tudo que eu vi Na minha casa E ao invés de você Tipo Tirar a roupa E colocar tudo bonitinho Igual eu faço Dentro do meu armário Não Ela me joga tudo Porque ainda quer gravar vídeo Com fundo E vou colocar isso No YouTube Você tá vendo mãe? Meu quarto tá super arrumado Você nunca viu Nem o guarda-roupa dela Fala o mesmo Eu nunca vi Nem a cama Olha isso aqui A Gabriela tava aqui Durmindo na minha cama Gente Dá mesmo